Que bela herança Deus me preserva De tudo mal Por grande amor Breve do céu Os santos remidos Receberão O reino e o poder Breve os fiéis Por Deus escolhidos Vão com Jesus Resplandecer Próximo é o dia Tão esperado Em que Jesus Do céu voltará Ó que encontro Tão desejado Quem for fiel A Deus subirá Breve do céu Os santos remidos Receberão O reino e o poder Breve os fiéis Por Deus escolhidos Vão com Jesus Resplandecer Resplandecer É inefável É inefável Grande souberno O galardão Que vou desfrutar Com Jesus Cristo Com Jesus Cristo No reino eterno Junto a Deus Junto a Deus Irei 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 Breve no céu os santos remidos Receberão o reino e o poder Breve os fiéis por Deus escolhidos Vão com Jesus resplandecer Resplandecer